Ok, minha gente, minutos finais do nosso programa, mas a gente vai explorar mais ainda o vereador. Marcos Rabib está aqui no programa, fez uma pergunta. Agora, Marcos, eu não tenho como entrar nesse assunto hoje, senão eu não converso com o vereador o que eu estou precisando falar com ele. Vereador, saúde no interior, saúde e educação no interior do município, que é a tua região, óbvio. Sim. Bom, a saúde no interior, ela precisa muito ser fortalecida. Claro que se a gente olhar para trás, nós avançamos, passos importantes, vou te dar o exemplo do pronto-socorro de Bom Sesso. O pronto-socorro era em frente àquele posto Shell, numa salinhazinha pequena, aquela ali, era absurdo. Se pegasse fogo, morria todo mundo dentro. E foi um avanço muito grande ter o SPA ali em Bom Sesso, que fortaleceu esse atendimento de pronto-socorro, com mais estruturado, com ambulância disponível. O UBS também, que é o posto, agora está junto. Mas a gente precisa muito avançar, é importante ter pediatra no meio de semana, para atendimento eletivo, é importante ter pediatra 24 horas. A gente tem passado essa demanda para a doutora Clarice, toda a equipe da saúde. É muito importante ter esse atendimento também na madrugada, né? Porque o adulto, ele passa mal, ele vai no pronto-socorro, lá no interior. A criança tem que vir aqui para a cidade. Então, essa descentralização desse atendimento é muito importante, porque também você não acumula, não acumula aqui na cidade, e faz com que as pessoas tenham o atendimento ali perto da casa delas, né? Em breve vai acontecer uma construção de um outro posto de saúde ali em Bom Sesso. Já tem empresa vencedora, já teve algumas medições. E lá em Motas também vai ter um novo posto de saúde. Em Bom Sesso eu fiz o projeto solicitando que separasse a SPA de UBS, que SPA é pronto-socorro, UBS é atendimento eletivo, né? Há um tempo atrás nós fizemos essa solicitação para que o município separasse. O município se organizou, conseguiu um recurso federal, e agora vai ter essa separação. Lá em Motas, o recurso da construção foi um recurso que nós conseguimos com o deputado federal Paulo Ramos, que infelizmente não se reelegeu, e o senador Carlos Portinho. Foi 700 e poucos mil com deputado, 300 e poucos mil com senador, e vai acontecer essa construção lá. Eu quero parabenizar a comunidade que se mobilizou, que ajudou lá na desapropriação daquele imóvel, a comunidade muito unida, que está esperando ansiosamente para que esse posto de saúde saia, porque isso vai ser um impacto muito positivo no interior. É, vai ser gigantesco. Agora, e as estradas do interior, hein? Água quente está um negócio horroroso, água quente, toda aquela região ali. Sim, nós defendemos, temos já feito essa proposição, para que cada distrito tenha uma patrulha mecanizada. É importante, por exemplo, hoje tem uma patrulha que, se eu não me engano, está quebrada na Secretaria de Agricultura, e a que tem está na cidade, atendendo a questão das chuvas, teve um impacto grande. A gente sabe que mesmo aqui na cidade existem estradas que são de terra, não são de asfalto. E aí essa máquina está lá e, às vezes, a gente fica sem esse atendimento. Eu não acredito que seja falta de esforço da Secretaria, que era o Zé Carlos, depois o Jaime, agora o Marquinho. Mas é importante que Teresópolis também tenha mais maquinário de patrol, mais reto, escavadeira, para poder atender ali as localidades. E, mais uma vez eu falo, é importante que os deputados e deputadas que tenham feito votos aqui em Teresópolis, sejam nos Estados Unidos, federais e até senadores, como o Romário fez voto aqui em Teresópolis, como o senador Carlos Portinho fez aqui em Teresópolis, que eles consigam mandar mais maquinário para a gente poder atender. Porque hoje, ao meu ver, ainda é insuficiente a estrutura que a Secretaria de Agricultura tem. Para a quantidade de quilômetros que nós temos que fazer, é insuficiente. Não dá para a gente tratar sempre, tentar remendar. É impossível, por isso que eu falo, que é preciso que o município tenha uma política estruturante de estradas vicinais. tratar isso como política pública, para além do mandato nosso, do prefeito, pensando 10 anos, pensando 15 anos, com metas claras em relação a isso. Acho que isso o município ainda não conseguiu vencer, infelizmente. E o nosso agricultor, a agricultora, depende muito das estradas. Muito, muito. Seja para escoamento de produção, seja pelo direito básico e constitucional, que é o direito de ir e vir, seja para uma ambulância socorrer alguém, se alguém estiver passando mal, seja para o ônibus escolar poder ir, seja para o caminhão de coleta dos resíduos poder ir. Então, assim, a estrada tem um impacto muito grande no nosso interior. Inclusive, turisticamente, que o povo não pode rodar pelo interior, porque as estradas, é isso que a gente está vendo aí, que é um absurdo, uma vergonha, o que acontece no interior. A gente falou sobre saúde também, eu desviei para a estrada, mas está dentro do tema, porque você precisa de uma boa estrada para circular uma ambulância. Aí você traz o doente para a cidade, faltam leitos. Faltam leitos que nós só temos três hospitais. Um hospital público interessa. Interessa muito, acho que é importante ter esse debate. Na verdade, o hospital privado, ela é como qualquer outra empresa. A diferença é que o mercado, ele vende um milhão de coisas e o hospital, ele vende saúde, que é legítimo. Mas é importante que o município tenha a sua estrutura pública para que isso também tenha mais acesso às pessoas, tenha mais acesso e que a gente não dependa desses leitos. Muitas vezes, a gente precisa que um paciente vá para um leito privado, às vezes com ação judicial, para que ele consiga ter acesso àquele leito. Se nós tivermos, por exemplo, um hospital de base, de baixa complexidade, clínica médica, a gente só contratualizaria aquilo que a gente não dá conta de fazer. E é isso, acho que essa sustentabilidade social e econômica, eu acho que era importante para o município. Nós temos defendido isso. Na verdade, esse debate, ele está muito aflorado agora, mas há três anos que nós temos falado sobre isso, sobre o Tezópolis. Tem um hospital municipal que pague bem os médicos, com concurso público, dando direito também a esses trabalhadores e trabalhadoras, desde o porteiro até o enfermeiro. Então, é importante ter esse hospital aqui. Mas o governo não conseguiu construir. Aliás, o governo não conseguiu construir nem postos de saúde, né? Não conseguiu fazer esse hospital, embora o governador tenha prometido. É, eu acho que, assim, prometer, todo mundo, quase todo mundo promete. A questão não é se o governador prometeu ou não. A questão é que nós precisamos ter esse debate. Por exemplo, não teve nenhuma audiência, e eu digo isso para mim, enquanto vereador, por exemplo, dentro do Legislativo, dentro do Executivo, sobre o hospital municipal. E aí a linha do prefeito Vinícius, que eu respeito, em relação ao hospital municipal. Eu sou muito claro e defendo isso já há muito tempo. Mas era importante ter audiência sobre isso. Ouvir a academia sobre o assunto, trazer profissionais do SUS para falar sobre isso. Porque o SUS, na verdade, ele é o maior programa de saúde pública do mundo. ele só, às vezes, não acontece como está no papel. Porque, na verdade, ele é o maior programa de saúde pública. A gente só precisa fazer que ele funcione. Então, eu acho que depender do setor privado exclusivamente é perigoso para o nosso município. Ele é tão espetacular, o SUS. Ele só não funciona. Que outros países, como, por exemplo, Canadá e Austrália, lá é como se fosse o SUS brasileiro. Só que lá funciona. No Brasil, não. Sim. No Brasil não funciona. Diego, você falou do hospital, mas minutos finais mesmo do programa, hein, gente? Mas quem iria administrar um hospital público? Isso pode ser feito via município, via Secretaria de Saúde, município. O município mesmo tem condições de fazer isso. Precisa se reestruturar, reestruturar a sua secretaria, mas o município tem condições de fazer isso. Mas aí é preciso vontade política e que o Poder Executivo, o prefeito e a Secretaria de Saúde cheguem nesse consenso e pensem essa estruturação. Claro que a gente está falando hoje de um último ano de mandato, então, eu acho que essa missão, mesmo que esse governo inicie, ele está mais para um próximo governo, seja ele quem vai assumir a Prefeitura, mas eu acho que esse debate, ele tem que ser ampliado. E é possível, total as condições do município fazer. Porque, voltando a falar do setor privado, que eu acho que ele está importante, mas eu acho que deveria ser mais numa retaguarda do que algo que seja mantido pelo setor privado, aqui no nosso município, mas eu acho que esse debate, ele tem que ser feito de maneira muito clara, buscando apoio do governo estadual, buscando apoio do governo federal, e eu acho que ele é totalmente possível. Eu acho, você falou que é possível. Eu já acho que... Bom, nesse momento é impossível, né? Porque realmente é final de governo. Então é impossível. Não sai. Rapidinho. Porque se a gente parar para pensar, por exemplo, qual é o lucro do hospital municipal? É a satisfação do povo. O lucro daquilo que é público é a satisfação do povo, diferente do privado. Existe o lucro, você tem os acionistas, os empresários que mantêm, e é do jogo. Agora, o lucro daquilo que é público é a satisfação do povo. Esse é o maior lucro. Então, acho que isso deveria ser... Porque se a gente tem uma prefeitura, e não é o Vinícius que eu estou falando, não. Falando da prefeitura, ou o governo, é diferente. Se você tem uma prefeitura que não consegue reformar uma feirinha, você tem uma prefeitura que não consegue, não é de agora, é de muito tempo, que não consegue reformar uma rodoviária, como é que essa prefeitura vai construir um hospital? Então, eu acho que assim, primeiro é importante separar os pontos. Por exemplo, a obra da feirinha não é uma obra da prefeitura, é uma obra estadual. Não, eu sei. A obra da rodoviária também, ela não é uma obra municipal, ela é uma obra estadual com recurso do Estado. Mas quem deveria fazer isso era o governo municipal. Não, concordo, concordo. Assim, que bom que essa obra chegou e que bom que o Estado abraçou. Mas que péssimo que não está andando como a gente acha que deveria estar. A feirinha, por exemplo, a gente sabe que o movimento, ele caiu muito, e é importante que termine e termine bem, né? Tanto lá na feirinha para dar condições de trabalho melhores para os expositores, para quem vem, e na rodoviária também, que a gente sabe que é um dos maiores focos de trânsito de pessoas diariamente, né? Eu não vejo a prefeitura, não é o governo, Vinícius, eu não vejo a prefeitura ou o próximo governo em condições de se fazer um hospital em Terezópolis. É, como eu disse, eu acho que a gente está num momento do governo federal importante aqui para Terezópolis, eles virão recursos do governo federal para várias áreas, a gente sabe que o governo federal tem dispensado um apoio forte para Terezópolis, mais do que... É um ano. Nós viemos nos últimos, talvez aí, dez anos, a gente tem um exemplo disso, é o Instituto Federal, que vai vir aqui para Terezópolis, isso é para mudar a história da nossa juventude. A questão lá da Álvaro Paná, ali, Fonte Santa, a questão de titulação, que é o programa do governo federal chamado Imóvel da Gente, onde vai dar essa titulação, toda a documentação para essas famílias, o município fez o dever de casa fazendo o cadastro dessas famílias nos últimos anos, e agora o governo federal está vindo com apoio forte. Então, por que não também buscar apoio do governo federal para a questão da saúde, para a questão do próprio hospital? É preciso encontrar caminhos para isso. Agora, é preciso diálogo entre o município, o Estado e a União. Recurso tem, eu acredito que recurso tenha. Recurso federal ou estadual? Recurso federal, o município está na nossa assuntamente difícil, econômico, mas o governo federal tem muito recurso. Então, acho que é impossível, é importante. Ele encaixa isso como prioridade, por isso que eu disse que é vontade política, porque eu acho que é importante que o município entenda. Precisamos ou não precisamos do hospital municipal? Se a decisão é que precisamos, é tentar buscar os caminhos para isso. Seja com recursos do município, recursos do Estado, recursos da União. Mas é importante ter a decisão política se vamos ter ou se não vamos ter. Na minha opinião, nós deveríamos ter. O vereador Diego está acompanhado da sua assessora de comunicação, a Tamires, que está aqui com a gente. Tamires, você vai ter que entrar no Facebook do Diário, que tem uma porção de perguntas ali, que aí vocês vão ter que responder. Que não daria para falar. Aqui são coisas políticas que fugia muito do meu assunto. Mas, por favor, estou passando a responsabilidade para ela. Passando para a gente, vamos responder. Passando a responsabilidade para ela, né? Para vocês entrarem lá e conversarem com as pessoas pelo Facebook. Amanhã, sexta-feira, o programa Debates. Amanhã, às 10 da manhã, começa às 10 da manhã, o programa Debates. E já viu que vai estar muito quente, como toda sexta-feira, né? A coisa pega aqui com esse programa que a gente faz aqui, debatendo os assuntos da nossa terra, da nossa gente, da nossa cidade. Então, amanhã, às 10 da manhã, o programa Debates. Vereador, muito obrigado pela tua participação. 32 anos, você tem aí uma vida política, pública, pela tua frente toda. Tem muita coisa que você ainda vai fazer, que você ainda pode fazer e espero que você encontre o seu caminho, né? Rapidamente, você vai me responder. Como é que é fazer parte do governo, base do governo? É difícil ser base do governo? Não, eu acho que eu estou numa construção com o governo naquilo que eu acredito, naquilo que eu não acredito eu voto contra, porque entre a prefeitura, o prefeito, o secretário e a população, eu escolho a população. E eu estou numa construção com o governo, porque eu acho que ele tem, o município avançou em pautas importantes, mas para mim não é difícil não, assim, eu acho que é difícil muitas vezes, porque às vezes existe um debate muito populista sobre as coisas e respostas prontas, mas eu, na verdade, eu me identifico como base do povo, não me identifico necessariamente como base. Eu estou com o governo naquilo que eu acredito, naquilo que eu não acredito eu não estou com o governo. Perfeito, muito obrigado, eu conversei com o vereador Diego, lá de Vieira, lá do interior, e é um lutador, desde que eu conheço o Diego, sempre foi um guerreiro, foi um lutador e vai continuar sendo. Obrigado vereador, Tamires, muito obrigado, a casa de vocês toda vez que quiser, é só ligar Tamires, passa um zap, estamos indo aí. Muito obrigado pessoal, um grande final de tarde, vem aí notícias, informações, fique com a gente e amanhã, 10 da madrugada, a gente está de volta, tem reprise 4 horas, tem reprise meia noite, a gente já está no YouTube, Instagram, Facebook, você acompanha a gente. Muito obrigado, aquele abraço e até amanhã. E aí A CIDADE NO BRASIL